A Jordânia impediu a entrada neste domingo de ativistas pró-palestinos vindos de países da Europa e dos Estados Unidos, que tentavam chegar à Cisjordânia. O grupo disse que pretendia entregar material escolar para as crianças da região. Muitos estrangeiros que tentam ir para a Palestina não são permitidos e são deportados tanto pelo aeroporto de Ben Gurion quanto pela ponte de Alembi. E isso é uma pena. É uma vergonha. Nossos governos não protestam contra isso. Cerca de 100 pessoas foram impedidas de entrar na Cisjordânia. Esta foi a terceira vez que os ativistas do movimento Bem-vindo à Palestina tentaram chegar à região sem sucesso.